E aí galerinha, o que que tá falando é doidão? E é isso aí galera, vamos iniciar a nova fase no canal que eu tanto tinha prometido pra vocês, que eu prometi pra vocês no vídeo passado na verdade né, mas é, na moral, isso aí eu venho prometendo faz muito tempo, então vamos lá, o vídeo de hoje eu quero trazer simplesmente uma corridinha nesse carro aqui que eu achei essa skin muito legal, cara, esse vinil usado nesse carro aqui ficou muito legal mesmo, pra quem conhece, quem conhece aí já deve ter reparado o que que é, quem não conhece, isso aqui é o Skyline com a skin que o Paul Walker usou no Velozes e Furiosos, se não me engano foi no primeiro Velozes e Furiosos mesmo, o falecido Paul Walker né, isso aqui é mais ou menos uma homenagem pro cara né, porque querendo ou não, o bicho não, ele era atoa e tal, fez os filmes lá de corrida etc, só que na vida real ele levava a corrida um pouco a sério, levava os carros um pouco a sério né, então é interessante, olha aí como ficou, ficou muito bonito mesmo cara, esse carro é o Skyline né, GTR V Spec 2, tá escrito ali em cima, é, essa skin eu não sei o nome do cara que fez e tal, só que se você comprar vai ser a primeira coisa, a primeira opção que vai aparecer lá vai ser a skin desse bicho aqui, é, é, olha, vamos aproveitar isso aqui, será que vai dar, não, não bate não, não bate não, já bateu, mas acho que aquele carro ali tá muito forte pra mim cara, não, não vou não, vou deixar ele pra lá, se eu tivesse com um carro mais forte eu iria, dá muito dinheiro, vai vencer isso aí, é, vamos lá, a dificuldade que eu tô jogando, pra começar logo né, dizendo, é essa daqui, é, é, profissional não é o último, o último é invencível, eu tô deixando no penúltimo, quando eu jogo sozinho, sem gravar, eu deixo no último sim, é, porque o importante aqui é chegar entre os três primeiros, porque, quando a gente vai jogar, a gente escolhe um campeonato de quatro corridas, sempre assim né, a gente só muda de carro, muda de campeonato, mas são quatro corridas, e é por pontuação, então, por exemplo, se eu fizer, ficar entre os três primeiros, as quatro corridas, muito provavelmente eu vou vencer o campeonato, então, é, pode tá difícil aqui, é, muito difícil mesmo, ele fala invencível aí, não é invencível, dá pra ganhar sim, só que, gravando é interessante eu trazer, eu chegando em primeiro né cara, pelo menos tentando chegar em primeiro, só chegar em segundo também, foda-se, tem problema ou não, frenagem é best desligado, direção simulação, controle de tração desligado, controle de estabilidade desligado, manual com embreagem, eu tô jogando sim com embreagem agora, depois eu vou até trazer um vídeo pra mostrar pra vocês como eu cheguei nessa, nesse nível aí né, antes eu jogava no manual, não conseguia jogar embreagem né, agora eu tô conseguindo, depois eu vou trazer pra vocês como eu fiz pra chegar nesse nível, a linha do traçado só na frenagem, o desgaste dos pneus simulação, eu não vi nem diferença nisso aqui, mas tudo bem, e o retroceder ligado, porque né, daquele jeito, pode acontecer alguma coisa que me ferre, e eu vou usar sim o retroceder, tô com um nível muito alto pra deixar ele desligado cara, é muito arriscado, né, vamos lá, vamos escolher uma corridinha aqui de boa, speed, um circuito né, um circuitozinho, high speed circuit, eu vou chegar lá, quando eu chegar por lá, eu volto né, porque é daquele jeito, meu vídeo tem que ser cheio dos cortes, vocês sabem como é que funciona, então é isso aí, até já. E aí galera, cheguei aqui, na real mesmo eu tava com um campeonato não compatível com esse carro aqui, que eu tava usando outro carro na verdade né, resolvi trazer isso aqui só pra vocês, é, tive que dar um cortezinho, eu ia só adiantar, pra vocês não ficarem desconfiados de eu ter trocado a dificuldade, mas tá aqui ó, é, profissional, tudo do mesmo jeito tá, ah não, outra coisa, cara, vocês vão ter que confiar em mim, eu não vou mudar a dificuldade não tá, eu sou, é pra vocês terem confiança em mim já há muito tempo, então, vai desse jeito mesmo, de qualquer forma, eu acho que a pista foi a mesma, só trocou a categoria mesmo, saca, só trocou os adversários, pra serem compatíveis com esse carro aqui né, bora lá, não sei se o load vai demorar, ultimamente os loads estão demorando muito desse jogo, se bem que deu uma melhoradinha até boa, só que, pra mim ainda continua meio zoado, vamos lá, vamos começar esse bagulho aqui, não sei muito bem o que falar, porque eu não vou conseguir jogar e comentar ao mesmo tempo, eu sou meio retarda, vocês sabem disso, mas vamos lá, preciso nem dosar a aceleração aqui, velho, que a aceleração desse carro tá muito boa, ele não tá perdendo a tração, sacou, tração nas quatro rodas né cara, é difícil perder a tração, mas vamos lá, lembrando que eu tô na, opa, na frenagem eu perco, vocês viram aí, na frenagem eu tenho que dosar um pouquinho na hora de frear, tipo, só apertar um pouquinho, sacou, é, voltando um pouquinho, é, nas dicas que eu dei no Forza 5 cara, se você quer saber se o cara tá jogando com as paradas ativadas, ABS, controle de tração, essas coisas, só olhar ali ó, debaixo do velocímetro, tem ali ó, ABS, TCS, STM, tudo ali é tudo assistência, que se ela for ativada durante o jogo, por exemplo, tô jogando aqui e eu acelerar muito, e o controle de tração entrar em ação, é, controle de tração entrar em tração, se o controle de tração entrar em ação, ele vai acender ali, sacou, tá vendo, os meus não acendem a hora nenhuma, porque tá desabilitado, mas foda-se né cara, e daí, se eu tiver jogando com isso aqui é habilitado, o lance é que vai ter gente aí que vai ficar putinho se eu jogar com ele habilitado, que eu tô ligado, mas enfim, bora lá, já estamos aqui em primeiro, ia falar em segundo, mas já ultrapassei, o foda é isso cara, porque essa penúltima dificuldade pra mim tá muito fácil, mas muito fácil mesmo, dependendo do carro, se ele tiver ajustadinho, igual é o caso desse Skyline aqui, que ele tá muito ajustadinho, até na chuva ele tá correndo muito bem, é, nesses casos eu acabo sobrando velho, mas, se eu aumentar pra última dificuldade lá, aí eu sofro, sacou, fica muito difícil, ele tá, tá meio estranho com relação a isso, não tem o meu termo, 880 né, é, vamos fazer o seguinte, vamos escutar um pouco o som do carro né, porque esse som desse carro aqui é muito massa, então, ficar um pouquinho caladinho só pra vocês escutarem, mas peraí, é, eu ia tirar o som da música, não vou tirar o som da música, vou ver se eu consigo deixar pouco tempo, bora lá, vamos correr esse risco né, beleza, de qualquer forma, eu vou tentar fazer, sei lá, com que fique uns 5, uns 15 segundos, é, o som do carro né, vou ter que contar isso não sei como, mas beleza, vamos colocar a câmera de dentro agora, pra vocês escutarem, é bonito né velho, o som desse carro, nesse jogo ficou muito legal velho, nas próximas vezes eu vou ver se eu tiro a música mesmo, e coloco vocês pra escutarem né, porque fica melhor, não quer saber, eu vou fazer isso na próxima corrida, vamos jogar mais uma, porque esse aqui foi muito mole, ele foi tranquilo, então, vamos ver quem é que tá aí, vamos ver se tem algum conhecido, tem nenhum conhecido, caramba, só tem o perfil do Locarno ali, só que ele nem usa aquele perfil pra jogar, é CFE né, alguma coisa assim, mas beleza, é, então é isso, vou fazer o seguinte galera, já vou pular direto aqui pra próxima corrida, pra vocês não ficarem esperando tá, quando chegar lá na próxima corrida, eu volto, porque né, aqueles velhos cortes marotos, até lá, beleza, estamos aqui, dessa vez na chuva, eu disse pra vocês que ele tava legalzinho na chuva né, vamos ver agora se ele realmente tá bom, vamos usar, antes de mais nada, não, antes de mais nada nada, vamos começar a corrida aqui, que eu quero só ver um bagulho, era pra eu ter visto isso antes de gravar galera, mas tem problema não, vai ser só essa vez tá, nas próximas não vai ter isso não, que é isso aqui ó, deixa eu só gravar, deixa eu só fazer o seguinte aqui, ver se tem como desabilitar durante a corrida, tem como, então beleza, vamos lá, vamos correr um pouquinho aqui, conversar um pouquinho também né, cara, eu tô muito viciado nesse jogo, não tô jogando mais nada, até o Destiny, eu tô dando um tempo pouco, só quando eu tô afim de jogar com os brothers né, que, sei lá, é, basicamente eu só tô jogando Horizon sozinho, porque eu não tô conseguindo jogar online, tá dando um probleminha que só tá acontecendo comigo, já vi tudo quanto é forma, é, algum jeito de arrumar, só que eu não consegui, é, mas beleza, vamos ver se, sei lá, pelo menos nos próximos jogos isso não aconteça, não tô muito me importando em não jogar online isso aqui não, saca, é, me importo mais com COD, alguma coisa assim, o Dash, que é algo que eu tô conseguindo jogar online, então, pro mim esses jogos estão funcionando, tá, belezinha, belezinha, é, vamos só passar o cara ali, assim que eu passar ele, eu já vou colocar vocês pra escutarem esse motor, que tá muito legal, velho, nossa, o som desse carro eu achei muito interessante, se vocês quiserem escutar mais algum carro, cara, coloca aí na descrição, sei lá, que eu tento comprar o bicho e a gente tenta colocar o som aqui pra vocês escutarem, beleza, vamos lá, vou fazer o que eu falei, né, ô cacete, o que que eu fiz, moto, foto não, burro pra caralho, vamos lá, configurações, áudio, vamos só deixar o volume, não, não, vacilo, né, eu sou, eu sou idiota, vocês podem falar, eu sou idiota, se tem opção de eu tirar o rádio aqui, ó, por que que eu vou fazer isso, beleza, escutem aí, velho. Tchau, tchau, tchau. Cara, é ou é, ou é ou é, né, é ou é, caramba, não tem jeito, porque é ou é bonito pra caramba, né, não tem nem opção, não é, então é isso, pessoal, a gente tá chegando aqui no final, não esqueçam aí de deixar aquele velho like, tá, nesse vídeo eu não vou pôr objetivo nenhum, vai, vou deixar pro próximo, vou colocar algum objetivo de likes, vamos ver como é que vai ser isso aí, é, mas não esqueçam, né, de dar aquele like, de compartilhar, de se inscrever no canal se não é inscrito, como eu já disse antes, vamos tentar colocar vídeo todos os dias aqui, né, velho. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, até mais, e até o próximo vídeo, falou! Ok, vamos marcar essa como outra vitória, bom trabalho, cara.